Eram 21h30 quando a polícia militar recebeu o chamado de uma tentativa de homicídio na rua 10 de dezembro no município de Portel. A guarnição se deslocou até o local e encontraram a vítima a consagramentos e aproximadamente com seis facadas. Ele foi encaminhado para o hospital municipal em estado grave. Aqui nesta proximidade foi onde, de acordo com os agentes de segurança pública, aconteceu toda a tentativa do crime. De acordo com os agentes de segurança pública, o suspeito usou uma arma branca, ou seja, um teçado, onde a polícia tentou ainda procurar e tentar achar no local, mas não foi encontrado. A polícia militar também fez diversas ondas na tentativa de achar o suspeito. As primeiras informações concedidas para a polícia foi que tudo foi uma casinha. O acusado, ele se passou pela ex-mulher dele, pegou o celular dela, marcou o encontro com o mesmo, com a vítima, onde ela possivelmente tinha traído o mesmo e ele aborrecido, não aceitava a separação. Infelizmente fez ali uma casinha e conseguiu capturar, conseguiu desferir golpes de teçado ali contra a vítima. Em menos de duas horas, os agentes de segurança pública prenderam o suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Foi acionada a geografia de serviço, fizemos encalços, buscas atrás do indivíduo, tentando localizar. E tivemos duas informações, que a gente tinha duas casas, fizemos o cerco na primeira, não logramos êxito. Fomos para o segundo endereço, localizado ali, próximo ao bar da NASA, fizemos a busca e conseguimos lograr êxito capturando o indivíduo ali. Estava com o teçado, desferiu cerca de seis golpes de teçado contra a vítima, inclusive ocasionando uma fratura exposta. O acusado, inclusive, está se direcionando agora para o Hospital Regional de Breves e corre risco. E graças a Deus, com toda a equipe, com o apoio de toda a equipe, com o apoio da população também, conseguimos lograr êxito capturando o indivíduo. Na madrugada desta quinta-feira, a vítima, com uma fratura exposta, foi encaminhada ao Hospital Regional de Breves em estado grave.